As crianças, quando têm um diagnóstico de câncer, o tratamento é extremamente invasivo, é um tratamento longo, a criança fica desconectada do dia a dia dela, das suas rotinas, e assim, essa possibilidade vai permitir que a criança perceba que a vida está aí, continua. Então o ambiente acaba aliviando o peso disso, né? Tanto é que no momento que ela estava internada, até quando a gente tenta retornar aqui, a primeira coisa que ela lembra é desse ambiente. Continuou sua caminhada e agora ele corria um pouco mais. Qualquer que seja essas intervenções, quer ser com música, quer seja com teatro, e isso vem trazer à criança a possibilidade dela ter a vida retomada próxima dela. Próximo! A música também, ela gera uma liberação muito grande de dopamina e de serotonina, que são substâncias que nos trazem bem-estar. Então quando nós estamos praticando uma música que a gente gosta, nós temos essa liberação no cérebro. Então isso faz com que toda essa atividade gere uma sensação de bem-estar. Temos uma atividade musical! Está meio tensa, a gente faz o som baixinho. Se a história está alegre... Isso reflete também nos pais, nos familiares. E quando eles veem a criança bem, feliz, eles também ficam bem. Querendo ou não, você vem com uma tristeza e acaba alegrando, né? Tanto as crianças como a gente mesmo. E é um momento onde eu trabalho com o corpo, onde eu desenvolvo atividades musicais e rítmicas, e por um momento eles esquecem da questão do tratamento especificamente. Próxima música nossa. Queria agradecer a vocês por estar fazendo isso pelas crianças E que continue assim e não pare, porque é muito importante Vocês sempre vão para vários lugares fazer esse trabalho maravilhoso Muito obrigado aos patrocinadores deste evento, deste festival Então quero agradecer mesmo de coração a vocês Um agradecimento muito grande pelo patrocínio Por ter dado oportunidade para um evento como esse Boas empresas que patrocinam, muita coisa não seria viável hoje Obrigado